e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro na continuidade da obra Agenda Cristã de André Luiz psicografia de Francisco Fernando Xavier nós vamos iniciar o capítulo 18 lembranças úteis e é interessante né que a gente tem que perceber esse processo de lembrança nem toda lembrança é útil e quais serão as lembranças úteis para a gente né que lembranças serão esse que vale a pena entrar na agenda de todo cristão ele começa falando assim não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente se você já possui duas semanas de conhecimento cristão sabe a saciedade o que fazer porque assim queridos a gente tem aprendido e aprendido mesmo né que o grande objetivo da nossa reencarnação é o progresso e que Deus como pai nos dá os instrumentos de aprendizagem e que a gente o grande desafio é a gente aprender a lidar com os instrumentos para resolver a nossa dificuldade então muitas vezes a gente quer que os espíritos resolvam a nossa dificuldade ainda é aquela visão mágica sabe da da fada e da bruxa a fada madrinha vai pegar varinha de condão vai resolver tudo né tudo aquilo que a bruxa está atrapalhando e aí eu fico numa situação de passividade eu não estou falando queridos que a gente não possa pedir orientação que a gente tem situações aflitivas mas vamos ver até o que que a gente pede a gente está pedindo coragem para suportar a prova ou afastamento da prova que a gente está pedindo vamos analisar porque na análise do conteúdo das nossas solicitações a gente pode se auto entender ou verificar como é que está o nosso aprendizado como é que está o nosso aproveitamento e ele fala aqui duas semanas de conhecimento cristão gente isso aqui dá uma uma coisa esquisita né duas semanas gente duas semanas 14 dias e aí vamos falar assim ah mas eu não estou todo dia no centro né vamos colocar que eu estude né eu sei que não é o caso de todos os ouvintes que os ouvintes estudam muito mas vamos dizer que eu estude uma hora por semana né uma hora por semana vamos lá vamos começar aí a multiplicar só uma hora então na verdade se eu já tenho eu vou ser assim generosa no tempo se eu já tenho um ano de doutrina estudando estudando trabalhando aproveitando já dá pra gente saber o que vai fazer e aquela primeira semana em que numa casa espírita bem orientada eu sou conduzida ao estudo ou muitas vezes até não é nem um estudo mas o atendimento fraterno bem orientado que vai me levar para a doutrina espírita que vai apresentar os recursos espíritas eu já posso saber como é que eu vou me comportar não é o que que eu devo fazer e aí ele continua dizendo assim não gaste suas energias isso é sério tentando consertar os outros de qualquer modo quando consertamos a nós mesmos reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial então primeiro ponto ele fala aqui de pedir orientação né e quase sempre a minha orientação não é para as minhas questões é para as questões dos outros que me atingem que me tiram da zona de conforto né as situações desaviadoras na família quantas vezes eu começo a reclamar daquele familiar e aqui eu estou até lembrando de uma amiga muito querida e ela dividiu conosco em que ela estava na casa espírita e aí se encantou com os estudos as tarefas das questões todas e aí o marido começou a reclamar achar que que estava demais tudo isso e ela pediu orientação ao doutor erma na época o altivo ainda estava encarnado e aí o doutor erma falou assim minha filha lembre-se de que na época em que você casou com ele você não era espírita então agora você tem que respeitar esse posicionamento dele né se é que você quer continuar junto e aí ela deu uma segurou um pouco o freio né começou a ver até os horários de tarefas em que ela poderia participar sem ferir a convivência então ela pegou atividade em determinados horários que eram os horários assim de trabalho profissional dele né sem atrapalhar a sua vida doméstica e graças a Deus até hoje a uma é uma amiga querida de mais de 20 anos de casa espírita tudo se harmonizou então olha que orientação interessante no fundo quando ela escreveu foi como se falasse doutor erma dá um jeitinho aí no meu marido porque eu tô querendo participar das atividades todas tudo isso mas e aí hoje essa companheira é até vovó uma pessoa assim muito querida né e até eu lembro que ela se especializou nas tarefas domésticas mesmo né então ela é o marido numa carga de trabalho muito grande e ela se especializou então ela falava assim né eu tenho filhos eu gosto de festa então o que é que eu vou fazer ela aprendeu gente a fazer doces salgadinhos eu até brinco muito ela tem até o carinho de vez por outra do meu aniversário ela traz um pedaço de um bolo muito gostoso é um dos bolos mais assim deliciosos que eu já já experimentei olha que eu faço também então quem faz tem uma visão um tanto crítica né mas ela faz maravilhosamente tudo que ela pega para fazer é assim de comida de de organização de cara ela é perfeita ela se especializou nisso olha que interessante gente e tem uma vida né relativamente confortável ajustada com esse companheiro que ela escolheu para ser o companheiro de uma vida inteira não é até o momento em que um ou outro parta do plano espiritual e pode ser em paz mas para ser em paz ela teve que fazer o que se adequar ela teve que entender o projeto reencarnatório o doutor irmão não ia ele não não seria aquele mago né para colocar uma varinha de condão e a partir daí o marido fala assim não pode ir para o centro fica lá o tempo que você quiser que não há problema algum porque para ele estava sendo um problema e ela ali naquele momento ela foi convidada a que a largar a faixa de compreensão a renunciar renunciar porque realmente qual seria o grande a grande vontade dela né já que ela descobriu a doutrina espírita descobriu o tesouro você deve ficar o tempo todo abraçado ao tesouro mas aí naquele momento o plano espiritual orienta para que ela aprenda a compartilhar o tesouro que ela descobriu através do comportamento afável e eu estou lembrando dela agora né do belíssimo sorriso que ela tem sabe do sentimento de simplicidade alguém assim uma trabalhadora muito fiel é uma das companheiras dialogadoras da tarefa da tarefa de do atendimento espiritual né do atende a chamada desobsessão e assim sempre muito humana sabe assim buscando na doutrina os conteúdos mais humanizados porque essa vida doméstica a questão de cuidar dos filhos de ajudar a cuidar dos sobrinhos olha né cuidar do pai então tudo isso deu a ela o que uma grande bagagem que se naquele momento ela até se separasse porque o marido estava discordando não discordando da doutrina mas discordando da 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 do seu comportamento seria difícil e a gente tem até hoje assim né ele com com o respeito grande para por todos nós entendeu a gente já foi no aniversário de crianças e tudo quem está presente com respeito a nós por quê porque ele viu que a gente trabalha né é a fraternidade e e a gente voltou para essa orientação espiritual porque quase sempre assim né a gente coloca o nome na caixinha a gente coloca o nome para que as coisas ocorram da nossa maneira esquecidos de que as coisas devem ocorrer ocorrer a maneira ou a vontade de Deus a vontade da vida e é nesse embate é nesse desafio com o diferente que a gente vai se enriquecendo gente porque tudo tudo igual tudo do mesmo jeito sem ter nenhum é é obstáculo para que se pense em como contorná-lo ou como diluí-lo como seria a nossa vida com certeza um grande marasmo não é e observamos que na natureza tudo se movimenta tudo cresce né tudo caminha para o melhor então é por isso que ele vem dizendo não gastar as nossas energias né tentando consertar os outros de qualquer modo né porque quando a gente conserta a nós mesmos a gente reconhece que o mundo está administrado pela sabedoria divina não é isso a gente fala assim ah foi Deus que me fez assim né Deus me fez assim perfectível Deus me fez assim com possibilidade de ser melhor Deus me fez assim e aí eu tenho que e como é que eu me conserto como é que eu me conserto é através de uma teoria ou através daquela vontade vou me consertar é claro que a vontade é fundamental mas é através da minha cooperação para o bem né o primeiro ponto para o conserto para essa reforma íntima está na minha auto aceitação auto aceitação como como filho de Deus como espírito imortal criado simples e ignorante e tendo para minha frente né um grande futuro então eu tenho que cooperar invariavelmente para o bem isso é dever isso é dever e aí ele vem numa situação bem séria e bem assim pontual no nosso meio espírita olha só não acuse os espíritos desencarnados sofretores pelos seus fracassos na luta e eu vou parar no meio desse parágrafo para a gente pensar um pouquinho né quem são esses espíritos na belíssima obra da codificação o céu inferno nós temos no capítulo quarto da parte segunda quando se fala dos espíritos sofredores e aí tem uma parte que é o castigo é que na verdade é uma página de george né george em que ele fala assim ó os espíritos maus egoístas insensíveis ficam logo depois da morte entregue a uma dúvida cruel então ele diz né os espíritos maus egoístas insensíveis ficam logo depois da morte entregue a uma dúvida cruel quanto ao seu destino presente e futuro olham ao redor de si inicialmente não vem ninguém sobre quem possa fazer valer sua personalidade má e o desespero se apodera deles porque o isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos eles não erguem seus olhares em direção aos lugares habitados pelos espíritos puros observam que os cerca e rapidamente impressionado pelo abatimento dos espíritos fracos e punidos a eles se agarram como a uma presa aproveitando-se da lembrança de suas faltas passadas que incessantemente põe em ação por seus gestos zombeteiros não lhe sendo o suficiente essa zombaria eles se lançam sobre a terra como abutres esfomeados e procuram entre os homens a alma que mais facilmente dará acesso às suas tentações agarram-se a ela exaltam sua ambição tratam de extinguir sua fé em Deus e vem sua presa assegurada estendem o fatal contágio sobre tudo que se aproxima de sua vítima então gente ele está colocando não acude os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta por que gente porque aqui ele está falando a criatura está isolada ela está com dificuldade ela não consegue olhar para para o alto porque ela se sente diminuída então ela vai fazer o que ela vai se agarrar aquela criatura né que dá acesso às suas tentações e aí o que que acontece gente é tratam de extinguir exaltam a ambição tratam de extinguir sua fé em Deus e quando finalmente são donos de uma consciência e vem sua presa assegurada estendem o fatal contágio sobre tudo que se aproxima de sua vítima em pé george falando capítulo 4 espíritos sofredores e aí André Luiz fala que a gente não tem que acusá-los não pelo que está acontecendo pelos fracassos diante da luta olha só repare o ritmo da própria vida ele não fala aqui que exalta a ambição extingue a fé em Deus então tem que ver eu estou bem ambicioso eu estou ligado só a vida material como é que está a minha fé como é que está a minha fé eu tenho que pensar nisso e aí ele coloca aqui ó examine a receita e a despesa porque às vezes eu falo que eu estou falido eu estou endividado porque os espíritos estão me tentando estão me atrapalhando eu estou numa maré de azar vou fazer até uma simpatia para o dinheiro crescer e aí tem gente que põe um dólar na bolsa põe um dente de alho tem a questão do nhoque da fortuna né no dia tal coloca come com aquele um dólar tudo isso olha só eu tenho que preparar o ritmo da minha vida a receita e a despesa eu estou gastando mais do que eu ganho será que eu compro o que eu necessito ou eu compro por impulso e principalmente o que eu estou jogando fora as minhas roupas estão dando traça tem sapato que acaba quebrando é rachando porque eu não uso comida eu jogo comida fora eu compro alimentos que acabam saindo da validade como é que está eu tenho que examinar gente o que eu ganho o que eu gasto e ele vai mais suas ações e reações como é a minha reação quando eu sou contrariado eu estou agindo intencionalmente para o bem ou em algumas situações eu tenho a minha dose de picardia eu tenho a minha dose de ironia eu tenho a minha dose de impiedade eu tenho que começar a analisar isso meus seus modos e atitude como é que são os meus modos eu tenho que começar a ver meus modos e minhas atitudes como é que eu estou será que às vezes pela minha ansiedade eu não acabo atrapalhando uma conversa será que eu me coloco como aquela pessoa que sabe tudo sempre como centro das atenções né e o que que isso gera no meio que eu estou gera simpatia eu consigo agregar ou quando eu chego a um lugar eu vou logo causando a divisão eu vou logo causando a vamos assim a a separação mesmo a segregação entre as pessoas como é o meu comportamento eu tenho que começar a pensar né então tem que ver a receita a despesa ações e reações seus modos e atitudes seus compromissos e determinações eu cumpro meus compromissos eu sou uma pessoa de palavra não estou sempre tendo de pagar a conta não eu tenho propósito por exemplo de ler um livro eu levo esse propósito adiante eu tenho propósito de organizar alguma coisa eu levo adiante eu tenho propósito de visitar uma pessoa de ir à casa de uma pessoa eu levo adiante como é a minha vida no meu dia a dia eu tenho disciplina na minha própria vida doméstica e dentro da casa espírita eu cumpro os compromissos e nesse momento a gente até fala da nossa rádio de janeiro e das nossas casas espíritas nos compromissos financeiros gente tem o décimo terceiro salário né tem o pagamento de funcionários e aí naquele momento que a gente começa a não cumprir com esses compromissos a gente acaba assim atrapalhando atrapalhando o próprio andamento é da da casa né e a gente atrapalha então vamos lá como é que eu estou nos meus compromissos e as minhas determinações será que eu consigo estabelecer metas e cumpri-las ou será que a minha situação é se a segunda-feira eu começo a dieta né e aí no domingo no final de semana eu faço tudo que não devo e aí na segunda-feira eu até começo mas na terça-feira já tô eu novamente né fazendo aquilo que eu não devo para a minha saúde esse cuidado para a minha saúde né eu cuido da minha saúde física o doutor mandou um remédio que é de uso contínuo eu uso esse remédio com carinho com determinação com disciplina e aí a gente vai analisar tudo isso eu vou voltar quando ele fala não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta e aí alguém pode perguntar assim ah mas eles podem chegar podem chegar mas eles vão chegar o que atraídos e vamos lá novamente no céu inferno quando george fala atraído pelas minhas ambições né pelas minhas é pela minha falta de resistência à tentação né e pela minha falta de fé em deus e aí o que que eles fazem eles potencializam aquilo que eu cultivo de negativo então por isso eu não posso acusá-los né eles são meus assessores eles chegam para assessorar assessorar algo que já existe em mim então é por isso que ele fala não acude os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta repare o ritmo da própria vida vamos parar e analisar como é que a nossa vida está andando vamos analisar vamos sair daquela expressão a vida vai caminhando deixa ele me levar não deixa eu sou um ser inteligente os espíritos são os seres inteligentes da criação então como ser inteligente eu preciso dar um direcionamento na minha vida eu preciso assumir a responsabilidade do meu viver quando eu coloco na mão do outro eu fico vulnerável então repara o ritmo da sua própria vida examine a receita e a despesa vamos olhar como é que estão os meus gastos estão sobre controle ou eu gasto descontroladamente eu anoto as minhas despesas eu anoto o que eu ganho eu procuro adequar as minhas despesas ao meu padrão ou eu vou no que a propaganda manda no que aparece na novela vamos pensar examinar também nossas ações e reações seus modos e atitudes seus compromissos e determinações porque nem sempre eu tenho compromisso com o bem às vezes eu marco hora eu tenho hora marcadinha para o vício para situações que eu sei que são comprometedoras mas por isso eu faço até escondido como se fazer escondido não me trouxesse prejuízos a minha economia moral né e o escondido é de quem porque olha esse desencarnado como diz george que vai se aproveitar daquela minha fragilidade para se agrupar para estar ali para se alimentar daquela minha pior parte que na verdade eu ofereço eu convido e aí ele continua então se eu reparar esse ritmo né examinar a receita e a despesa minhas ações e reações meus modos e atitudes meus compromissos e determinações eu vou reconhecer que eu tenho a situação que eu procuro e que eu colho exatamente o que eu semeio e pode mudar pode mudar sempre filho de Deus é o herdeiro da oportunidade do recomeço a cada hora a cada minuto a cada segundo do nosso viver pensemos nisso querido e reconhece que recomecemos ainda hoje muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz E aí Obrigado.